Olá! Já passou da hora de você levar a sério os seus planos de aposentadoria. O Minuto B3 traz três cursos gratuitos que vão te ajudar nessa tarefa. 1. Começando a investir do zero. Você vai aprender os primeiros passos e por que investir. Conceitos como o perfil de investidor, reservas, objetivos, renda fixa, renda variável, além de dicas para você evitar os erros mais comuns. 2. Os oito pilares para viver de renda. Na Masterclass da B3, o especialista em inteligência financeira Gustavo Cerbasi explica como organizar a sua aposentadoria, diferenças entre previdência social e privada, quais são as opções de investimento e ainda legado e sucessão, o que fica para a família. 3. Previdência privada. Este curso, realizado em parceria com a Genial Investimentos, traz conceitos como PGBL e VGBL, possibilidades de cada plano para planejar a aposentadoria e como fazer a sua portabilidade. Você pode conferir todos esses cursos na plataforma online e gratuita da B3. Anota aí o endereço, edu.b3.com.br. E não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã.